Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Guará TV Cultura, atenção, estamos aqui do palco maior do Teatro do Maranhão dos maiores do Brasil, dos mais antigos do Brasil é o Teatro Arturo Azevedo, que a gente vai ter aqui um momento especial homenagem a Alcione Marrom, garoto maroto outra vez, um jeito de amar, sim, Alcione ganha um musical, mas não somente um musical qualquer, um musical com assinatura de direção de Miguel Falabella, que está aqui ensaiando com a rapaziada que vai fazer o espetáculo em breve, então é o seguinte, a equipe do de casa da TV Guará já conversou com o Miguel Falabella com parte da direção e também com o pessoal que está fazendo aí os bastidores desse grande espetáculo aí, que vai rodar o Brasil inteiro, em homenagem a esta maranhense ilustre, então confira essa matéria com os bastidores do espetáculo da Marrom, na direção de Miguel Falabella Um, dois, três e... Eu sou o que está você cair a mão de cair Me balança, mas não estrope Chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Eu nasci pra viver no Arrém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Bem, na preparação desse espetáculo faz parte a Iléia Ferraz que ela é atriz, também faz parte, compõe a direção e está participando de todos os processos para esse espetáculo sair maravilhoso. Qual a dimensão desse trabalho e de que forma você está colaborando para que aconteça de maneira exuberante? Bom, eu sou, na verdade, assistente de direção, né? A direção é do Miguel Falabella e nós estamos aqui no Maranhão ministrando uma oficina porque daqui do Maranhão saíram quatro artistas que vão fazer parte do elenco Marrom, o musical sobre a vida da Oceone. Oceone. Estamos aqui fazendo, ministrando oficinas de canto, de dança e de interpretação. E assim, qual é o método de preparação e de que forma vocalmente esses atores estão sendo trabalhados e treinados todo dia? É, na verdade, é uma oficina onde nós fazemos exercícios, cada um na sua área, exercícios de canto, exercícios de dança e exercícios de interpretação para que possamos entender o nível de cada artista que está sendo apresentado, porque musical, o artista, ele tem que ter, ele precisa ser muito específico. Ele tem que cantar, dançar e representar bem. Então, é assim, nós estamos fazendo, ministrando a oficina e observando os talentos. Hoje a cidade sorri, felicidade real, confete e serpente na colombina, Arlequim Pierrot, meu bloco tradicional. Bem, gente, quem compõe esse espetáculo maravilhoso também e com uma preocupação social, estamos aqui com a Patrícia Vileira e com o Jô Santana. Patrícia, primeiro, eu queria que você me falasse do envolvimento da Cuxá e também desse projeto social que envolve uma certa forma de ressocialização, uma arte que inclui pessoas que estão num processo complicado, mas a arte pode transformar muito bem, né? A arte é o que transforma. Hoje nós desenvolvemos dentro da Penitenciária Feminina do Complexo de Pedrinhas uma cooperativa social. Isso quer dizer que existe um negócio social, startup, tecnologia sendo desenvolvida dentro do sistema penitenciário aqui no Maranhão para o resto do Brasil. Nada melhor do que trazer a arte para que essa tecnologia social seja ainda mais social e alcance a todas as pessoas na mensagem de que ninguém é o erro que comete. Como contar a história da nossa diva sem estar aqui em São Luís? Aí nós criamos dentro do Projeto Marrom uma oficina de produção cultural lá em Pedrinhas, que foi incrível com as narrativas dessas mulheres. Para mim foi emocionante, foi vivo, porque elas estavam ali de verdade. A gente colocou as narrativas delas, isso que foi importante. E elas vão bordar esses figurinos, isso que é muito importante. E ainda tem essa oficina, que eram 30 pessoas, virou 40, virou 50 e virou 60, porque a gente é babado, confusão e gritaria. A gente está aqui para fazer o barulho. E desse grupo sairão quatro atores. A gente está aqui desesperado, o Miguel, já choramos, a Iléia. É tanto talento, foram 683 inscritos em um curso de duas semanas, 15 dias de graça, praticamente 10 horas por dia de trabalho. E está aí, essa galera cantando, dançando. E essa semana saiu o resultado, né? A gente está com o coração na mão, que são quatro. Para isso eu preciso de quê? Larjan, dinheiro para levar mais gente para fazer. Eu acho que a gente precisa, e a gente como a Patrícia, que está aí preocupada com o social, está aqui hoje vendo o resultado. A gente está dando uma devolutiva para a sociedade, o dinheiro público que a gente está usando, que isso é importante. E a gente trabalhando o sonho, trabalhando a autoestima, porque nós somos potência. O que falta é oportunidade. Bem, uma sumidade da cultura nacional, retratando a história da maior maranhense, que é a Alcione. Miguel, dada a sua atividade multifacetada na arte, eu queria que você falasse da importância histórica de retratar a figura da Alcione aqui no Maranhão. Eu acho que não só é importante falar da Alcione, mas falar da absurda riqueza do Maranhão. Não, não faz assim que eu vou chorar, você não vê que estou sofrendo, e não consigo respirar, meu coração não está batendo, é impossível imaginar, meu mundo sem sua presença, sem você. Alcione, o patrimônio do mundo, do Brasil, do Maranhão. Em breve, em breve, em breve, depois de amanhã, a matéria completa a reportagem na íntegra com o Miguel Falabella. E esse grande discurso não é uma matéria qualquer, o Miguel deu 300 entrevistas já na sua vida, mas nessa ele se emocionou e falando especificamente da nossa terra, aqui do estado do Maranhão. Bem especial, bem interessante. Confira, depois de amanhã, aqui no Ode Casa. Agora deixa eu falar dessa casa confortável, maravilhosa, que é toda mobiliada com Landry Comfort. Lá na Landry Comfort você encontra a oportunidade de transformar o ambiente da sua casa. Tem cadeiras, mesas, luminárias, tem tudo, tem tudo para a sua casa mesmo, do colchão até as decorações mais minuciosas. Você encontra na Landry Comfort, o telefone é 33015676, é isso aí. É, e o WhatsApp é 988297703. Fica na Avenida dos Holandeses, número 9 do Calhau, pertinho do Golden Shopping. Eu recomendo para você, olha, a mobília completa é na Landry Comfort. A gente já volta, né, Kixabinha? É isso aí, papai! Essa é para você que quer reformar, com soluções inovadoras, criativas e econômicas para renovar cada metro quadrado na sua casa. E você não pode perder de jeito nenhum a promoção do Chão ao Teto Potiguar. Confere só algumas ofertas desta semana. Tem piso 46x46, e precisa, está só R$ 27,90. R$ 27,90. Pitim está casa ok, 15 litros, só R$ 69,90. R$ 69,90! Tem impermeabilizante Cica Top, 107, 18 quilos, está só R$ 169,90. R$ 169,90! Tem porta sanfonada, 60x2,10 metros, branca, está só R$ 69,90. R$ 69,90. E tudo em 10 vezes nos cartões ou 12 vezes no cartão Potiguar. Faça agora suas compras na loja física ou então pelo site apotiguar.com.br ou ainda pelo Televendas. 2108-9999 ou WhatsApp 2108-9998. Escolha qual forma de atendimento você quer e receba tudo na sua casa com segurança e rapidez. Promoção do chão ao teto Potiguar. Renovação de cima a baixo na sua casa. Hora boa, hora de botando a mão na massa. Dani, não existe mais maravilhosa que você, minha lindona, elegante, inteligente e refinada. Pouca gente tem paciência de ensinar pra você receitas que são, digamos assim, mais delicadas, mais refinadas. E com segredos que são especiais, não é isso, Dani? Com certeza. Obrigada. Boa tarde a todos aqui com mais uma receitinha maravilhosa. Gente, super fácil. Vocês estão vendo que são pouquíssimos ingredientes, né? Mas, olha a apresentação disso. Não só a apresentação. Aí na TV vocês estão vendo só a apresentação. Mas o sabor é maravilhoso. É uma torta folhada com recheio de frango com azeitona. E a gente decorou com tomate cereja, umas folhinhas de manjericão, né? E ao redor a gente colocou com uma batata palha. Mas você pode enfeitar com qualquer outra. Cenoura ralada, pode botar alface picada. Então vamos aprender? Coloca aí na tela os ingredientes pra você fazer uma torta folhada de frango da Dani Cateba Especial. Você precisa de uma massa folhada de 300 gramas, 300 gramas, laminada, tá? Pode ser arossa, se você quiser. Arossa? Arossa, é a melhor marca pra mim. Tá bom. 250 gramas de frango desfiado, 200 gramas de requeijão, 100 gramas de creme de leite, azeitona a gosto, orégano também a gosto, uma gema de ovo, logicamente, e um óleo misturado pra você pincelar. E agora o talento maravilhoso de Dani Catebi. Então vamos lá. Vou falar rapidinho aqui sobre a massa que eu vou utilizar. Quem sabe fazer massa folhada em casa? Perfeito, pode fazer a sua massa. Eu, como eu não gosto muito de fazer, eu adoro a praticidade, né? E eu gosto de trazer isso pra vocês, né? Em supermercado, em vários lugares, hoje em dia já vendem essa massa. Deixa eu ver. Da arosa, vou até pedir pra arosa me patrocinar, brincando. Mas eu faço muita receita com essa massa. Ela é super prática, gostosa. Ela tem um preço bom, tá? E existe aqui, ó, Danilo, a laminada, que é essa que a gente tá usando. Porque a laminada, ela é assim, ó, é uma folha. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, tá vendo, ó? É uma folhinha. Ela já tem uma espessura perfeita que você não precisa esticar. Existe uma outra dela que já é mais grossinha, né? São pras salgados mais refinados, né? E aí ela já precisa ser passada com rolo. E existe ela também, que é uma bem fininha, que a gente chama de filó. Ela parece umas folhinhas, ela se quebra com maior facilidade. Mas hoje na nossa receita a gente vai usar essa aqui, laminada, pra ser mais prática. E o que a gente vai usar aqui, Danilo? Eu preciso, você em casa vai precisar de uma forminha com fundo removível. Essas aqui são aquelas de bolinho, essa aqui é 11 centímetros, ó. Tá, ó, ela sai o fundinho dela, tá vendo? Por que isso, Daniele? Porque a gente vai precisar, pra desenformar, a gente vai precisar fazer isso aqui, tá? E aqui o que eu fiz? Aqui eu passei um pouquinho de óleo, pode ser óleo ou azeite, tá? Pra gente poder colar a nossa massa, tá? Então vamos começar aqui. Vamos, Daniele. Vou pegar a massa. Eu trouxe essa coisinha, mas você pode fazer direto na sua bancada, porque ela tem um plástico, tá? Ela vem sempre com um plásticozinho envolvido aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Pra gente não ter desperdício, eu vou colocar a minha forminha mais ou menos aqui em cima, deixar um espaço de lateral e vou cortar, ó. Vou cortar uma quantidade. Não se preocupem, tá? Em ter sobras. Por quê? Porque a gente vai depois virar essa sobra pra dentro, pra cobrir. Deixa eu tentar cortar com esse aqui. Não sei se vai cortar, deixa eu ver aqui se eu consigo cortar o plástico. Então o que eu vou fazer agora? Eu tiro, volto pra cá, né? Deixa eu pegar e cortar. Gente, sempre vocês... É bom vocês que trabalham, gostam de cozinhar, ter uma tesoura somente pra parte de cozinha. Só pra você fazer as suas coisas, né? Não misturar aquela tesoura que você corta o papel. Não pega a tesoura que tu corta a unha pra cortar a maçanama. De jeito nenhum, né? É que chave, é anti-higiênico. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa massinha, opa, pelo plástico. Tá escorregando aqui da minha mão cada... E aí agora eu vou colocar aqui dentro da minha forminha, ó. O que eu vou fazer? Vou começar a botar ela aqui dentro, ó. Vai acoplar. É. Gente, é super simples. Olha que receita fácil. Dá pra vocês fazerem aí pro almoço, pro lanche, ó. Tá vendo, ó? Não precisa apertar muito, tá? Pra não rasgar massa. Você pode descer mais um pouquinho e aí vai falar Ah, Daniela, mas tem muita sobra aí. Não se preocupe que a gente vai precisar dessa sobra pra fazer a nossa tampa, tá? Ó. Vão sempre apertando bastante na lateral e depois você vem e tira o plástico, ó. Se você sentir mais à vontade, pode tirar o plástico antes. Mas eu gosto de botar porque senão a massa fica grudando na sua mão. Ó. Tirou o plástico. Nossa, mas fica o contorno perfeitinho, né? Fica, ó. Por isso que tem que ser nessas forminhas... Gente, pode ser qualquer outro tipo de forminha dura que você consegue desenformar. Pode ser na pucara de manteiga. Não fica legal. Não dá até porque a pucara de manteiga não vai pro forno, né? Não, é verdade. A gente vai levar isso aqui pro forno. Esse aqui, Xabinho, bora. Mas é legal perguntar, né, Xabinho? E formar de empada também. Pode, pode. Tem umas forminhas que são descartáveis de empada e você pode fazer nela que dá pra desenformar tranquilamente, tá? Sempre faz uma vez. Mas a empada é muito pequena. Ah, mas pra quem quer fazer de forma individual, né? Essa daqui eu trouxe pequenininha pra demonstrar, que é o tamanho daquela lá, ó. Que tá no fundinho da bancada ali. Deixa eu mostrar. Esse tamanho é esse aqui, ó. A pequenininha aqui, ó. Isso. É essa forminha aqui, olha como ela fica bonitinha. E essa outra maiozinha é uma forma de 15 centímetros de diâmetro, do mesmo jeito aqui com o fundo removível, tá? Aí aqui, gente, olha, eu tenho um franguinho, tá? Esse franguinho. É, o franguinho que você vai desfiar, temperar ele do seu gosto. E aí você vai acrescentar aquele creme de leite que tá na receita, o requeijão, azeitona, pode botar milho, pode botar cenoura ralada, você é que vai escolher o que você quer. Recheio pode ser qualquer um, pode ser de carne seca, queijo e presunto, você é que vai escolher. Uma delícia. O nosso é a escolha aqui, porque eu sei que o Danilo é apaixonado por frango. Eu adoro frango. Então nós vamos, ó, colocar aqui, bem recheadinho aqui. Que espoca de recheio. Espoca. Não precisa ser até em cima, gente, porque a gente vai precisar, tá? Eu vou colocar o quê, Danilo? Eu vou colocar uns dois tomatezinhos aqui no meio. Sim. Você pode picar o tomate também, pode colocar folhinha de manjericão pra dar um gostinho melhor, mas eu não vou colocar. Esse aqui eu vou deixar pra decorar. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vim com esse restinho de massa, ó, você vai colocar toda ela aqui pra dentro, ó, ó. Vem e faz essa coisinha. Aí o que é que você começa? Pra dar aquele jeitinho, não deixe assim não, gente. Comece em apertar aqui, ó, as laterais pra descer, tá? E pra quê? Pra ela começar a tomar a forma da forma, pra quando a gente desenformar, ficar bonitinho e redondinho, ó. Você acerta. Olha aí, apanha. Ó, você vai acertar, dá uma apertadinha nela, ó, tá bom? E aí o que é que eu faço? Você pode fazer o desenho que quiser. Se quiser, tiver cortador em casa, de coração, de florzinha, pode decorar aqui em cima. Tá? Pra gente não ficar assim feio, a gente sempre faz uma decoraçãozinha à parte. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse meu restinho aqui de massa. Ah, eu já ia te perguntar, porque sobrou um bocado. Não, por exemplo, essa massa aqui de 300 gramas, eu fiz aquela de 15 centímetros, tá? Dá até 17 centímetros de uma forma, dá pra você usar essa massa toda. Essa aqui é porque eu trouxe pra poder fazer essa daqui, uma bem novinha. Então o que é que eu vou fazer? Fazer um taqueado. É. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar ela ao meio, você vai medir, né? Vou cortar mais aqui. Mas essa tua tauba aí, ela é toda cheia de régua, né? É, porque na realidade isso aqui é da confeitaria, né? É uma tauba... Não, é o tapete de silicone que a gente usa muito na confeitaria pra cortar massa, pasta americana. Só que eu acabo usando em várias coisas. Ó, tô fazendo umas trancinhas, tá? Fazer uma coisinha decente, né? Mas você sempre faz coisas maravilhosas, Dani. Obrigada. Ó, você vai pegar e vai colocar aqui, ó, pra fazer só uns detalhezinhos. Pode ser no comprido. Ah, eu não quero assim, torcidinho, eu quero as tiras. Pode fazer as tiras, tipo assim, ó, que eu tô falando. Olha aí, rapaz. Ó, quiser botar a tira, pode botar a tirinha também, ó. Sem problema nenhum. A mulher é caprichosa, minha. Opa, peraí. Isso aqui... Deixa eu tirar o... Por isso que o caboclo não larga ela. Hum. Não larga, ele quer lanchar. É, Dani, ficou fixo, foi? Domingo faz uma tortinha dessa pra assistir o futebol. Vou fazer um arroz de cupim. Olha aí! Opa! Ok, gente, tá aí, ó. Tá vendo? Você pode fazer, decorar de acordo com a sua vontade. Sempre faz um acabamentozinho, dá uma empurradinha aqui pra ela unir com a massa que já tá embaixo. Tá? E aí, o que que eu venho agora? Aqui, eu tenho uma mistura de gema de ovo. Tá? Só a gema mesmo. Mas tem gente que bota a clara, às vezes, dependendo da receita, eu boto a gema com a clara. E aqui, eu pinguei umas gotinhas de café passado pra dar essa cozinha aqui. Café? Café. Que ela dá uma cozinha mais douradinha, mais marrovinha. Pra dar um dourado mesmo, pra a massa não ficar branca. E um pouquinho de óleo pra dar brilho, tá? Então, vamos lá, ó. Você pega aqui com uma espatulazinha e vem passando aqui. Olha aí, apainha. Ó. Olha que lindo, gente. Isso aqui, ela já dá uma... Faz uma diferença enorme. Você pode jogar aqui em cima também, raspas de queijo, queijo mussarela. Ave marinha. Queijo parmesão também. Ave marinha. Ó. Pronto. Aqui, a gente passou. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar ela com os tomatezinhos cerejas, como eu fiz na outra. Mas, como eu falei, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Isso aqui é o tomatezinho cereja, que eu acho que dá um acabamentozinho, dá uma cor. Né? Olha que bonitinho. Vou botar mais pra cá, sim. E aqui, ó, eu trouxe folhinha de manjericão. Mas, assim, não indico vocês levarem a folhinha de manjericão ao forno. Botem depois que sai, porque senão ela murcha e fica feia. Aí, aqui, eu trouxe o quê? Eu trouxe queijo, ó, queijo parmesão ralado bem grosso, ó. E vou colocar aqui por cima. Ele vai criar uma crosta crocante. Quando ele sair do forno, isso aqui vai estar super crocante em cima, ó. Então, Dani, você faz os últimos detalhes. Que eu vou ali dar um recadinho rapidinho e já volto, tá bom? Ok. Vamos falar de cuidado com a sua saúde? Aí a gente aproveita e fala de facilidades que a Pivida oferece pra você se cuidar. Teleconsulta, por exemplo. Imagine consultar com os melhores médicos sem precisar sair da sua casa. Com o portal de teleconsulta Pivida, você recebe atendimento de urgência ou emergência pelo celular, tablet ou computador, onde você estiver 24 horas por dia. E você também tem a opção de agendar uma consulta com hora marcada e mais de 20 especialidades médicas. Acesse apivida.com.br barra teleconsulta ou escaneie o QR Code que está aí embaixo na sua tela pra escolher a modalidade de atendimento que você precisa. Vem pra Pivida aproveitar as facilidades de um dos mais modernos sistemas de saúde do país. A Pivida é assim? Saúde pra valer! Eu confio em A Pivida, você pode contratar agora mesmo por telefone no QR Code. Eita, Dani, isso aqui é uma obra de arte, olha só o que a gente acabou de fazer. Que coisa linda! É super bonito, né? Em breve, 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 a doceria delicata estará evoluindo pra trazer pra você pratos maravilhosos, consultorias, mentorias e quem sabe uma cozinha extraordinária à sua disposição. A Dani Catebe tem, nossa, ela tem um talento extraordinário de explicar também, de fazer, né, tudo o que você gosta, salgados, doces, enfim, uma variedade absoluta. Então, pra você entender melhor como é que funciona o trabalho, vai lá no Instagram, arroba doceria delicata. Telefone é 988-4422-429-8844-2242. Aqui em São Luís do Maranhão, a Dani, né, ela tá saindo na frente, se destacando muito. E eu espero que você tenha o privilégio de aproveitar o quanto é gostoso aqui tudo que ela faz. Pois é, e aí aqui, só pra finalizar, tá? Eu joguei um pouquinho de orégano em cima, que o orégano vai soltar um aromazinho, vai ficar bem gostoso. E aí você vai levar ao forno a 180 graus, tá? Ele demora um pouquinho, tá, gente? Ele demora mais ou menos uns 45 minutos. Não pelo tamanho, mas é por conta da massa pra dar o ponto certo. Sim! Por quê? Porque a massa, ela tem que tá bem assadinha aqui do lado, pra ela dar essa estrutura, né? Se a gente tirar antes, ela, na hora que a gente for desenformar, ela pode abrir, entendeu? Ainda mais quando a gente faz um recheio cremoso. Então vamos pra melhor parte agora? Vamos, agora é melhor. Olha a Dani! Não, 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 essa aqui não. Ele disse que não quer a pequena, gente. Eu quero a grande. Essa é a minha, deixa a minha! Ah, vai ter briga agora. Essa é por quixabinha, essa aqui é a minha. Claro que é a minha, Dani, quer o quê? Para lá. É igualzinho, tá, gente? Só, ó. Eu enfeitei aqui, eu vou tirar só desse pratinho aqui, porque tá deslizando, tá? Porque o prato é caro e ela não quer botar o da Toc Stock no jogo, né? Ela não quer quebrar, né? Imagina. Ó. É cadame e ela não quer botar no jogo. Cadame, né? Gente, você... Esse é ótimo, né? Eu preciso desses patrocínios aí, a gente precisa. Tá bom sim um pedacinho pequenininho, só pra degustar? Não, 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 não. Tem que ser a metade? Sim, 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 sim. Eu não queria nem pedaço, eu queria comer ele todo. Ele queria ele todo, né? Tá hoje com canhenguice, nunca veio com canhenguice, hoje tá com canhenguice. Não, eu tô pensando nos amigos, né? Olha só, gente, sempre usem uma faca de serra, tá? Porque embaixo, como ela fica mais crocantezinho... Deixa eu tirar aqui, que senão vai cair todo. Peraí, mas eu vou ter que tirar mesmo, né? Não vai ter jeito. Vou colocar nesse pratinho pra ficar mais bonitinho, né? Apesar que o Danilo vai degustar. Olha só, esse aqui. Ih, rapaz, ih! Olha dentro, gente, a massa e o recheio, que delícia. Impressionante, viu? Agora ela é bem gostosa e quentinha, né? Mas se você não puder fazer ela bem quentinha... E daí você pode pôr mais um pouquinho? Mais, com certeza. Vou até com fome, rapaz. Ela tá canhenga hoje, ela tá querendo isso. Não, imagina, nunca. Tá aí uma coisa que eu não sou, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que... Doceria Delicata 988442242. Em breve a gente tá mudando o nome, tá? Eu já fiz até uma enquete que ajudaram a gente e eu vou colocar o resultado hoje. Tá bom assim? Diz lá qual foi o nome. Ficou Empório Delicata, né? Tá vendo coisa de rir. Eu sabia. Eu sabia que ia ser Empório. É Empório. Tem tudo a ver, eu tenho certeza que tem. Posso comer com qual? Quer comer com garfo e placa ou então você vai querer um pedacinho de... Come com a mão. Pera aí, deixa eu pegar se quiser. Não. Não? Come com a mão. É muito bom, é mesmo bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. Tá super especial, é hora de Boca de Confusão! Hoje tá incrível, Cristian Moção! É muito especial, hoje tá muito especial, a gente trouxe uma pessoa aqui pra participar com a gente, diretamente de Recife, nosso amigo Danilo Kixaba, Patolino Sincero, tu conhece, sabe muito bem. Gente, boa, tem muitas fontes. Cadê ele tá por aí, Patolino? Onde é que você está? Tô aqui, gente! Tá aí? Tudo bem, boa tarde! Boa tarde, Patolino, como é que você tá? Tô bem, e vocês? Vamos começar a provocar? Vamos, vamos provocar, vamos tacar fogo no parquinho! Gente, vamos lá! O humorista Paulo Vieira desembarcou nesse final de semana, pra jogar na tela as imagens dele, lá em Codó, né, a gente já... Quem acompanha a rede social viu que ele tava lá gravando, gravando... Ó a macumbaria tocando! Avisa lá que eu vou, Danilo! E eu cheguei, papai, no jardim de goeira, eu cheguei, vovó! Conheceu o terreiro de pita do Barão, tomou o Baraná de Jesus, conheceu um monte de gente, é uma série de programas que ele vai gravar, o programa dele chamado Avisa Lá que eu vou, vai ser, vai estrear em abril, né, no canal GNT, e vai contar a história de pessoas, né, mostrar a cultura de outros estados, a tradição de outras pessoas, e o primeiro vai ser aqui na nossa cidade. Os comediantes da Globo são assim, são boas, mas são ruins? Tipo, se a Dani Carabra é boa, não é ruim? O Paulo Vieira é boa, é ruim? Não, a Dani não acha tão legal assim, mas ele é bom. O Paulo Vieira é meia boca total. O Paulo é bem legal, eu tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. Ele fica falando assim, ai meu Deus do céu, vida de pobre, vida de rico, ai, ai, ai... Mas os comediantes de hoje são tudo meio mala, né, mas eu tô quietinho, eu tô quietinho, Ele bateu o tambor, ele bateu o tambor lá, né? Ah, sim, já sei pra quem ele pediu. Verdade. Ixi, esse daqui a pouco corre durinho, vai quando é pesado. Inclusive, ele conheceu aquela panificadora muito conhecida, a Alfa, daquele meme lá. O clássico da propaganda. Do Chega Manteiga Derrete. É isso aí. Exatamente, esse mesmo. Ele foi lá e conheceu, em abril a gente vai conhecer direitinho essas histórias aí, do povo daqui. Maravilha. Bem, tem mais aí? Tem. Agora, cadê Patolino? Cadê Patolino? Bora lá espocar? Bora lá. Aqui, vamos espocar. Aguidazinha, ela só não tem tamanho, mas ela tinha calça nesse maranhão. Ixi! Ela causa demais. Ela foi fragada entrando no motel. Mais, Marinho! Entrando no motel, acompanhada de dois amigos, outras amigas também. Mas antes disso, ela tava numa chácara, com bastante gente. Depois dessa chácara, da bebedeira, da caixada, eles foram parar no motel. Caiu no motel. Mais, Marinho! Entrou no carro, meu amor. Ela não quis nem saber. Veio esse story dela lá dançando, pulando. E depois ficou, ó, fumando aquele cigarrosinho. Menino, eu só sei dizer uma coisa. Aguidazinha, ela só não tem tamanho. Mas que ela causa nessa, só no Maranhão, ela causa, viu? Mas deixa eu entender, Patolino, foi esse motel, foi onde? Foi aqui no Maranhão? Foi aqui. Foi aí em São Luís. É mesmo? Mas é essa Hilux aí que eu tô vendo? É isso? É essa Hilux mesmo. Olha aí! E tu acha que esses Playboy... Que tá no banco da Hilux, sei lá, bota uma alfumada, né? Tu acha que os Playboyzão quer torar a Aguidazinha, ou levaram ela só pra participar da fuleiragem? Nossa! Teve um que disse assim, eu sou doido pra pegar uma anã. É? É! Ai, que é boa! Ai, que é boa! Ai, ai, ai! Mas eu quero entender, Patolino. E ela soube, ela soube porque que esses vídeos foram vazados? Como é que esses vídeos foram parar aí na tua página? É biscoito! Ela mesmo reposta! Ela mesmo reposta a história dela, gente. Paquinha não tá... Ai, dentro da noite, ela fica chorando, igual a última vez que tinham estar ela no banheiro muito alargada, ela fica achada, chorando e tal. Aí vem a mãe dela, vem o banheiro, gente. Ah, Patolino, apaga, não sei o quê, se eu vou processar. Eu disse, mande o processo, meu amor. O advogado de outro dia está aí. Mas ela tem que aproveitar a vida mesmo? Porque anão não morre, né? É verdade. Anão não morre. Aí ela pode ficar tranquila. Não tem enterro de anão. Não! Mas assim, ela tem um conteúdo muito bom, é legal, mas só que ela precisa mais pra levar a imagem dela, a gente tá entendendo. Ela não faz mais conteúdo igual ela fazia antes. Os amigos dela, o Guida de Vara, tudo que se apaixonou dela por causa disso. Que é só cachaça. Só aparece na cachaça, na polêmica, é complicado. Loucura! Quixabinha, você que é um advogado de Aguidazinha, eu queria que você defendesse a Anã, porque Patolino está fazendo acusações graves, inclusive está processando. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. Patolino é um intrometido na vida dele. Ele não tem o que fazer. Eu só falo a verdade que o povo do Maranhão não quer ouvir. Quando vier aqui em São Luiz, eu vou ficar de bolacha. Quando vier aqui em São Luiz, eu vou ficar de bolacha, meu amigo. Que é que pato não se cria aqui na minha terra. O que é que, Chabinha? O que é que, Chabinha? Deixa a tabaca da Anã de mão. O que é que tem mais, Christian? Danilo, quem gosta de se aparecer muito também é a Aécio Má, que a gente já falou dele aqui semana passada. Só que esse final de semana, gente, ele passou por uma situação muito constrangedora. Ele estava lá na litorânea passeando com a sogra e o marido dele, o Vicente. E aí, no momento que ele está lá passeando, caminhando dentro do carro com elas, passam duas mulheres em uma motocicleta fazendo gestos obscenos para os dois. Fizeram o quê? Assim, para eles chamando de viado e tudo mais. Peraí, calma, calma. Assim é uma coisa e assim é outra. Ah, eu não sei. Como é? Assim? Não sei, sei que elas ofenderam eles, os dois, chamaram os dois de viado. Que loucura, que loucura. E aí ele ficou super irritado dizendo que isso era uma foto de respeito, que ele respeitava as mulheres, mas as mulheres não respeitavam ele. Ah, mas ele pode generalizar. E tudo mais, que aí respeito é uma coisa mútua, eles têm que dar, eles têm que dar também. Acabou que foram para a polícia. Vixe! O boletim de ocorrência. A S, o Mac e o esposo registraram o boletim de ocorrência. Graças a Deus tinha umas viaturas ali pelo local. E aí a gente vai conferir o VT. Tem VT, pode rodar para a gente olhar. A gente estava voltando para casa e a gente passa bem aqui no próximo a nossa casa aqui no posto de natureza. O sinal abre e duas mulheres em uma moto, aquelas motos tipo bis, elas não se trancam. E a gente passa e elas ficam gesticulando, fazendo gesto para mim e para Vicente e com minha sogra aqui no carro. Aí a gente ficou olhando e elas continuam gesticulando. Eu peguei o celular para filmar. Não satisfeitas. A gente não falou nada, só fiquei filmando mesmo, até porque dentro de uma situação dessa quem não vê pensa que a gente está fazendo uma agressão contra a mulher e a gente é completamente contra. Música Eu acho que a mulher da moto era barbeira, o Aécio também não é muito bom no carro automático. E aí ela tentou trancar ele e aí a viatura, eles passaram por uma viatura e ali ficaram naquela situação e aí graças a Deus ele conseguiu registrar o boletim de ocorrência. Fala aí Patolino, você tem lugar de fala, o que você achou dessa fuleiragem aí? Menino, tipo assim, com certeza teve preconceito sim, porque geralmente as pessoas hoje em dia elas sofrem muito, provavelmente a classe, a classe LGBT a mais, sofrem muito esses preconceitos, as filhas tinham de mal gosto, no canto quando passa, ou até mesmo num bar onde você vai, você tá com seu namorado, tá? O pessoal te xingou muito, hoje em dia a sociedade não aceita ainda. Não, eu com isso concordo com você 100%, mas eu preciso saber qual foi a ocorrência de trânsito, porque eu também xingo todo mundo no trânsito e aí eu não vou também tacar pedra na mulher da moto, né? Hoje tu xingou um cara, né? Hoje a gente xingou outro exemplo, eu xingo o velho, xingo o idoso, xingo todo mundo que vem na minha frente que vai me trancando, eu xingo, entendeu? Porque talvez até o cara mesmo que xingou, talvez ele não sabia, né? Talvez ele não reconheceu se era ele ou não. E xingou, como o pessoal tá falando, ah, baitou, ah, não sei o quê. Inclusive a sorte deles, inclusive, foi que eles estavam gravando tudo pelo celular, né? Estavam gravando tudo e aí eles têm essa prova pra usar. Ah, isso eu gosto de cascaria, aí ele já tava atrás. É verdade. Calé, qual é o vídeo da mulher aí de novo aí? Tem como colocar o vídeo aí? Tem como colocar, só dá ela fazendo o anel de fogo. Deixa que tá estourado, mas vambora. Bem, tem agora uma mulher aqui, essa aqui pisou na bola feio demais. Total. Conta aí, Cristina. Ela foi acusada de racismo nas redes sociais, né? Patolino, ele sabe muito bem disso. Inclusive foi ele que noticiou essa fofoca na página dele, né? Sim, ela foi acusada de racismo porque ela disse assim, que barquinha aí, que não é branca, fica a morena encartida. Então isso repercutiu muito. Algumas pessoas interpretaram como racismo, outras pessoas disseram que não. Peraí, mas quem foi que foi racista? Quem foi que foi racista? Explica a palavra. Ela foi acusada de racismo. Ela quem, Patolino? A primeira dama de Arari. A primeira dama de Arari, Ingrid Andrade. Ah, foi a Ingrid que falou esse negócio, a Ingrid Andrade? Sim, ela mesmo. A esposa do Rui. Rui, filho? Esse mesmo. Inclusive tem vídeo, né? Tem, tem VT. Vamos mostrar o vídeo aí? E aí, meu povo. É, eu vou revelar aqui uma coisinha pra vocês que eu, na minha opinião, eu acho. É, eu não gosto de fazer marquinha, não gosto, não gosto de marquinha em pele morena. Porque pra mim, eu acho que fica tipo aquelas morenas encartidas. Na minha opinião, fica uma, tipo, pele encartida. Eu já acho bonita, bonito, mas assim, mulheres mais claras, né? Loiras, ou então morena clara e tudo. Pra mim, eu não gosto. Toda vez que eu faço um marquinha, não fica legal em mim. Isso é a minha opinião. Olha aí. Pois é, aí ela deu a opinião dela, depois ela acabou um vídeo falando que não, que ela não foi racista, que ela tava falando dela e não das outras pessoas. Aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês acharam que foi racista ou não? Isso daí? Tem muito disso, né? Da pessoa ser racista e dizer, não, foi só minha opinião, não quis ser racista. Tem muito disso. As pessoas fazem muito, hoje em dia, isso. Bem, a Ingrid é meio burrinha, né? Eu acho que é isso. Ela falou, viu que falou besteira? Se foi de ter o racista ou não, é uma questão que acho que quem deve julgar é a delegacia. Mas assim, a minha opinião é que ela é meio burrinha, ela disse a besteira e depois não sacou a besteira que ela falou. Porque tem coisas que o senso comum dá de opinião que são condenáveis. Entendeu? Isso é uma coisa que o ser humano tá aprendendo agora. Entendeu? Não é certo. Mas eu não vou ser hipócrita e dizer que o povo não fala. O povo fala. Mas a partir do momento que uma digital influência fala assim, ah, eu acho que é uma pele encardida. Ela tá cometendo um ato agressivo, lesivo à sociedade. Né? Eu acho que ela deve ser penalizada. Porém, eu acho que foi a burrice dela. A Ingrid até me seguiu. Mas ela não acredita disso não, viu? Ela deixou de seguir, né? Ela deixou de seguir, não sei por quê. Acho que ela ficou... Esse negócio de burrinha. O dor de profissão. Hein? O quê? Oi? Acho que ela não é tão burrinha assim não, viu? Ela tem a noção do que ela tá falando. Epa, Tolino, mas eu tô falando de instrução intelectual. Não tô falando de esperteza pra arranjar macho velho. É, exatamente. Danilo tá querendo! 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 É, depois eu te conto o que foi que ele fez lá em Arari pra ela. Danilo tá querendo! É, construiu muita coisa lá pra ela. Foi mesmo? Depois eu te conto o que foi que ele fez. É, rapaz. Fora do ar. Pra não dar processo. Danilo, se ela fosse foco, você pegava ela? Não, ela me seguia no Instagram. Ela via muito nosso conteúdo, mandava mensagem e tal. Mas eu não sei, eu não tenho bala pra isso não, viu, Patolina. Eu gosto de gordinha, roqueira, mulher suja. Não dá pra essas coisas assim muito produzidas, não dá pra mim, não. Tá bom? Mas olha, Patolina. O que o Chavinha pegava? Ah, esse pegava! Esse é amor! É o Chavinha! Esse é uma criança, eu não faço essas coisas. Tá se saindo, não tem bala. Esse é tapado, esse que o Chavinha. Ele tá com medo de perder o apartamento dele. Patolina, muito obrigado! Você tem uma página maravilhosa, parabéns, viu? E volte sempre aqui no Boca de Confusão. Próximo mês eu tô aí, São Luís, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. E precisando, pode chamar que eu vou sim. Rapaz, essa tua parede tu pintou agora, não foi? Tá bem branquinha. Branquinha! Olha lá, isso não é o flat? Obrigado, viu, Patolino? Tchau, Patolino. Tchau, gente. Obrigado, tô bem. Pra mais fuxicos, Christian, como é que faz? Gente, mais fuxico, mais confusão, mais treta, arroba ChristianMossauUnderline, que a gente joga tudo lá. Traz tudinho aqui pra vocês. Já voltamos, já voltamos. Ela fala demais, ela fala demais, ela fala demais. Chegou o momento de mudar. Mudar, crescer, maximizar e ir mais além. Sem jamais deixar de lado o que nos trouxe até aqui. A transparência, a responsabilidade e a inovação. O novo tempo chegou e antes de qualquer ação externa, foi preciso uma evolução interna. Disseminando os conceitos do nosso novo momento e preparando a nossa equipe pra caminhar alinhadamente com os novos desafios. E agora o futuro chegou e hoje anunciamos. A TVN agora é Max. Novo nome, nova identidade visual, novos atributos e novas características. Sim, nós mudamos. E você faz parte dessa revolução. Seja mais, seja Max. Bem, agora é Max. Dá pra assistir, inclusive, a TV Guará. É o canal 21. Me esquece. Lembra, Xabi, aquela pousadinha que a gente tava? Tava lá ligada na TV Guará, não é isso? Sim. Quais são os lugares onde o povo assiste a TV Guará, Xabinha? Manda alô pro povo, Xabinha. Povo de Bequimão, Guimarães também assiste. Que mais? Alcântara, tá sempre ligadinho na TV Guará. Muito obrigada pela audiência de vocês, meus amigos. Maravilha. Então, você que não gosta aí das programações convencionais, fica aí com nós. Todo dia, às 7 da manhã, tem Anarquia todo dia comigo, Andrinho Barros. Em 12h45, você tá assistindo ao de casa este programa sensacional. Bem, Xabinha, tem um novo programa, inclusive, que tá rolando na programação da TV Guará, que é o Culturama. É um programa que é uma revista dos acontecimentos culturais, da galera alternativa mesmo, do pessoal que milita na área cultural. Então, tudo que rola na cultura rola no Culturama todos os dias. 5h45 com o Cíntia a pessoa e Beto é Hong. Inclusive, o grande Betão é uma sumidade da cultura local. É um cara maravilhoso que tem um trabalho artístico reconhecido em todo o Maranhão. Um trabalho multicultural maravilhoso e, lógico, agora também na atividade da comunicação. E nós temos o privilégio de receber no palco ele, apresentador do Culturama e que arrementa tanto tempo na música. Com vocês, na varanda cultural, Beto Erlon. Salve o de casa Danilo Kixaba. Obrigado. Na fita pra vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando chega mês de junho Quero casar com você Marrar uma fita do santo no punho Vou dar três nó e benzer Que é pra atender o meu desejo Que tu querer o meu querer Unindo o teu com o meu destino Junto nós amanhecer E viva São João Viva Jesus Cristinho Que nesse mundo cão Me valha meu caminho E viva São João Viva Jesus Cristinho Que nesse mundo cão Me valha meu caminho É isso aí Fasta o sofá E dança aí junto com o outro de casa Vai lá, de novo Quando chega mês de junho Quero casar com você Marrar uma fita do santo no punho Vou dar três nó e benzer Que é pra atender o meu desejo E tu querer o meu querer E tu querer o meu querer Unindo o teu com o meu destino Junto nós amanhecer Na fé em Deus tem boi No miolo menino Das dores que se foi Nosso sangue latino Nosso sangue latino E Índia vem ficar comigo E Índia vem ficar comigo Se não der certo tem Se não der certo tem Se não der certo tem o carnaval E o santo Vira o João Joãozinho São João Pequenininho Cabe aqui na minha mão Bom de casa Salve Danilo Quixava Obrigado Fala Beto É bom Que brigadão Que maravilha Show de bola Obrigado Beto Você é uma autoridade Da cultura maranhense E pô Muito massa Que tenha estreado o Culturama Uma repercussão muito boa Dentro do meio musical E você sabe que Você é uma Uma autoridade patente da música Agora na comunicação Acho que é interessante Abrir pra essa rapaziada toda Que tem uma série de causas Discussões E também pra mostrar Que a gente é vanguarda Maranhão é vanguarda né É vanguarda E precisa ter lugar De destaque no cenário nacional Meu sobrenome Que é Hong Que é uma palavra indígena Significa justamente Aprender Então é justamente Isso que eu tô fazendo agora Ó Meu diretor viu gente Agora na TV E tô aprendendo muito Com ele também Não mas Beto É legal porque assim A gente pega esse DNA Da TV Cultura Que é meio vanguardista E tal Do rapaziada de São Paulo Que é uma galera Que tem a mente mais Criteriosa e tal E pega aqui a gente Do Maranhão que pô É o celeiro de novidades Absurdo E de criações Que merece todo destaque né Toda a digamos assim A curadoria né O Maranhão ele deve participar Assim das discussões Do que rola Do que deve ser a tendência Dos próximos anos Com certeza Eu tava até falando isso Numa reunião outro dia Que eu acho que É difícil encontrar um país Que tenha tanta diversidade cultural Como tem o Maranhão Um país gente Nosso estado tem tanta coisa Falando de culturas tradicionais E de música pop Que a gente não entende ainda Por que que o São Luís Não está incluído No cenário brasileiro Nos roteiros culturais Mas a gente tá lutando Com isso Todos os dias Fazendo música Fazendo políticas culturais E vindo aqui No Ode Casa Mas Betão Me conta Esse trabalho seu Já tem um tempo Não tem? Esse do... Que você acabou de cantar Ah tem Esse aí foi gravado Em 2020 Junto com a Flávia Bittencourt Inclusive tem um clipe Bem lindão Com ela lá A gente gravou No auge da pandemia A gente montou As imagens Todo mundo em casa Eu em casa A Flávia em casa E aí a da Guerra e Conteúdos Juntou tudo Ficou um super clipe Tem aí no Youtube Na Fita Beto Errong Fita Flávia Bittencourt Sacalaca Paragal Betão obrigado Todo dia você encontra Beto Errong lá No Culturama Vamos colocar As imagens do clipe aí Que rolou Do Beto Errong Cara Olha só que maravilha Que massa Sensacional Beto Isso aí vai ter Um lançamento internacional Vai ser lançado Por um selo californiano Lá dos Estados Unidos E a gente tá nessa preparação Desse clipe aí Que foi gravado recentemente E agora Nas primeiras semanas de março Vai ser lançado Vai ser lançado inclusive Lá primeiro Lá nos Estados Unidos Vai ter lançamento Internacional Claro Não mas é muito legal Viu É muito massa Muito primoroso Com certeza quero que enrole aí Aqui pra gente poder exibir Bem Beto Errong Todo dia no Culturama 5h45 Agora ele encerra Hoje em casa Betão Obrigadão 5h45 Tem Culturama Hoje mesmo Tá Fica ligado na programação TV Guará Sobe o som com Beto Errong Tchau Valeu Valeu Uma homenagem a São Luís Aí do nosso jeitinho Aí ó Saca aí ó Eu vou upar Eu vou upar Na Upa 1 Um som pra eu e pra tu Na rua do sol Uma blusa escura E o déjà vu Quando te conheci A francesa já era América do Sul E vou banhar E vou banhar Na baia da Bahia de São Marcos O menino rio anil de quase corpo inteiro Na ponta da areia arranhar o teu céu azul Na Upa 1 Na Upa 1 Minas é lá voodoo Tiquira Urucu Chachaça com caju São Luís Maranhão sou eu E o tambor já vai começar São Luís Maranhão sou eu E o reggae na beira do mar São Luís Maranhão sou eu E a menina agora vai dançar Dança menina Dança aí Dança menina Mas é abuso de poder Dança menina Dança aí Dança menina Mas é abuso de poder